Estamos contando os dias pra essa exposição aqui E a gente quer o rito da galera mais quente de São Paulo Olha o presidente Brunete, o presidente Brunete Que honra estar aqui com vocês Fala nosso embaixador Oi cara, você viu que honra? Você me chamar assim mais cara Deixa eu ver como é que tá a animação desse lugar aqui primeiro Deixa eu ver aqui Faz barulho esse lado direito, meu inteiro aqui Faz barulho o lado esquerdo aí pra lá ver A galera do meio aqui faz barulho também Gostei de ver Um abraço pros camarotes aí, tão vendo vocês também Olha a galera da equipancada aí, ó Tá lindo demais Um abraço, pessoal da equipancada aí Quem tá solteio, levanta a mão aí pra me ver Os casados agora podem levantar a mão aí pra lá ver também Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê nossa história, prudente em toda a região, estado de São Paulo sempre nos acolhendo muito bem eu queria gravar um vídeo pra postar no Instagram do PPA depois do show posso contar com vocês pra gravar um vídeo jeitoso mesmo aqui nesse lugar só que ó, tá conseguindo pegar todo mundo aí? tá? tá conseguindo pegar todo mundo? não tá bom, tem a galera aqui também não esquece hein, não esquece a galera daqui bancada também, a gente vai tentar filmar todo mundo nesse momento então eu gostaria que geral levantasse a mão pra cima, todo mundo levanta a mão pra cima aqui bancados, calma